O plantão das últimas 24 horas, aqui no 19º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Pedreiras, foi relativamente tranquilo, com apenas duas ocorrências registradas de violência doméstica. Uma na cidade de Trisidela do Vale e outra aqui na cidade de Pedreiras. Quem deu mais detalhes foi o sargento Kelson. Nós tivemos aquelas ocorrências que geralmente tem, que é agressão, violência doméstica familiar. Nós tivemos duas, tivemos duas conduções. Inclusive, uma das vítimas precisou até ir para o hospital, porque tinha ingerido bastante bebida alcoólica e ela precisou. Mas, no mais, foi um dia tranquilo, graças a Deus, um feriado tranquilo, as pessoas se comportaram bem no dia, ontem, graças a Deus. Então, foi um plantão tranquilo. Inclusive, esses agressores foram conduzidos aqui para a 14ª Delegacia? Isso, exatamente. Eles foram conduzidos e eles vão, através do delegado, responder de acordo com as medidas cabíveis que o caso requer. Sargento, o senhor chegou a ouvir as vítimas, souber informar se é a primeira vez que elas são agredidas? Não, não, não ouvi. Não ouvi. Inicialmente, a gente chega aqui no plantão de vocês, quando vão entregar o trabalho, tem sempre uma ocorrência da lei Maria da Penha. Maria da Penha é a agressão à mulher, a violência doméstica. Vocês, quando vêem esses casos, como é que se comportam de jeito disso? Graças a Deus, o nosso batalhão, ele hoje conta com uma equipe especializada nesse trato, dessas ocorrências. Então, esses policiais fizeram um curso, foram treinados para poder reagir diante dessas ocorrências. Graças a Deus. Tem até uma viatura que é especificamente para esse fim. Sargento, o Kelso, como o senhor já afirmou, é um plantão praticamente tranquilo nas últimas 24 horas. Final de semana se aproximando, quais as principais recomendações para a população? Ah, gente, é só aquela de sempre, né? Maneirar aí no uso do álcool, ter cuidado aí quando for andar de moto, andar com capacete. Inclusive, está sendo feito blitz na cidade esses dias, isso de ordem do nosso subcomandante-geral, da Polícia Militar do Maranhão. Então, é bom que todos já estejam sabendo que esses dias a polícia vai intensificar as fiscalizações. E também evitar locais ermos e de pouca movimentação. Exato. Inclusive, ontem, quando foram feitos umas blitz, já foi pegado com pessoas loló, cocaína entorpecentes. Então, a gente quer dizer que vai ser fiscalizado. Esses dias a polícia vai intensificar bastante. E recado para aquele cidadão de bem quando se deparar com uma blitz? Fique tranquilo, entendeu? Não tente fugir. A polícia sabe fazer o seu trabalho. Então, não precisa se preocupar que o policial vai saber fazer o trato correto na hora da abordagem.